Música Paulo Bananada, Paulo Bananada, mete uma porrada, mete uma porrada. O que você achou do evento aqui? A missão de bola, vários lutadores que viram a linha aqui. Eu tenho que dar uma enxietada aí, um pouco de machina, um jacaré, uma porrada de gente aí em primeira linha. Foi um jogo de bola, velho. Próxima luta. Eu estou negociando aí com a luta aí, com esse MC aí, com o Alexandre Baixinha. E o que eu vou estar esse ano, porque o pessoal está com esse voto que já sabe como é que eu estou, como é que eu estava. Eu estou melhorado, eu estou 100% aí, mas o pessoal sabe o que eu estou sobre isso. Mas como o cara é ex, deve ser, eu quero ter um nome, que era muito bom. Ele dizia, se for rolar, o que eu quero, tem uma hora extra, mas três foram no país, todos imediados. E quatro consequências, eu quero ver se eu posso perder esse voto. E vou... Os internacionais. É, eu vou fazer três topos da rede. A primeira que eu vou ouvir nada, eu vou embora e não vou fazer nada. É tudo que eu quero. Vai para a Califórnia ou vai para o Japão? Os Estados Unidos, São Diego, São Diego, Cade de Glória, um desses dois aqui, mas não está dentro da primeira, não é, mas não está na primeira, eu estou indo. Está levando, qual é o presente que está levando para os gringos? Tem uma sucuri e tem uma marreta. Vou mandar uma mensagem para a galera. Valeu, piscos. Valeu. Valeu.